Abertura 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 Tomei um cheiro de mim, vamos ao vivo de sininho, em me dejo como a luz, vamos ao vivo de coração. Tomei um cheiro de mim. 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 comadre aí está o bom dia para a Comida Morales isso olha ali o amigo, comadre, para o celular para o coração que não saiba antes de celular também lhe só para ver... oi aí está o bom dia por ali Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL